Capítulo 3 Uma reunião original Era uma coisa bem esquisita aqueles bichinhos à beira do lago das lágrimas, rodeando a menina. Os de pena estavam com as penas sujas de lama, e os de pelo estavam com o pelo todo arrepiado, como se estivessem encharcados. A grande questão se tornou enxugarem-se, e sobre isso começaram a discutir. Alice, que nada estranhava, achou tudo muito natural, e com eles discutia como se os conhecesse de muito tempo. Começou a falar com um papagaio que estava a teimar, que era quem devia chefiar a discussão. Eu sou mais velho, e por isso tenho direito de ser ouvido primeiro, dizia ele. Alice insistiu em saber a idade que tinha. O papagaio parece que ignorava isso, pois recusou-se a contar, e não houve meio de se entenderem. Finalmente, o rato, que parecia pessoa muito respeitada entre os bichinhos, tomou a palavra e disse Sentem-se todos e ouçam-me, sei um meio muito bom de enxugar penas, pelo e roupa num instantinho. Todos os rodearam, e Alice ficou bem perto, porque com medo de adoecer, queria enxugar-se mais depressa que os outros. Atenção, disse o rato com ar importante. Estão todos prontos? Muito bem, vou começar. Como os meus amigos sabem, a coisa mais árida e seca que há no mundo é o começo da história da Inglaterra. É um poderoso secante. Vou recitar esse começo e garanto que a seca fará que todos sequem. Silêncio, vou começar. Guilherme I, o conquistador, cuja causa era favorecida pelo Papa, foi logo aceito pelos ingleses, os quais careciam de chefes e estavam acostumados a urzupações e conquistas. Edwin e Morker, condes de Mércia e da Nortúmbria. — Xiii! — murmurou o papagaio com um arrepio. — O que é que o senhor disse? — observou o rato, carrancudo, mas com delicadeza. — Nada — respondeu o papagaio. — Eu chiei apenas. Pensei que tinha feito uma objeção, tornou o rato, desfazendo a carranquinha, e continuou a seca. Como ia dizendo, os condes de Mércia e da Nortúmbria se declararam por ele. E o próprio Stigand, o patriótico arcebispo de Cantuária, acompanhou-os nisso. Acompanhou-os quem? — interrompeu o pato, que era muito curto de inteligência. Acompanhou-os. Não sabe o que o significa nesta frase? — Os é um pronome que corresponde a eles. Acompanhou-os. Respondeu o rato, já meio zangado. — Sei que os significa eles, retrucou o pato. Mas quem são eles? Para mim, eles significa sempre uma rã ou um bom verme, minhoca ou bicho de pau podre. Quem foi que o arcebispo acompanhou alguma minhoca ou alguma rã? O rato achou o pato tão estúpido que não lhe deu resposta e prosseguiu na seca. O arcebispo, então, foi ao encontro de Guilherme para lhe oferecer a coroa de rei da Inglaterra. No princípio, o novo rei agiu com moderação, mas a insolência dos seus companheiros normandos... Aqui, o secante interrompeu a seca para perguntar a Alice. — Querida senhorita, como está se sentindo agora? Melhor? — Qual melhor o quê? — Estou encharcada, como antes, respondeu a Alice, torcendo a sainha. Parece que sua história não seca roupa, só seca a paciência dos ouvintes. Nesse caso, interveio o ganso, em tom solene. Requeiro que se levante a sessão para que sejam adotadas enérgicas providências. — Fale língua de gente! — gritou a pequenina águia. — Sou muito jovem, ainda não aprendi as palavras difíceis. E acho até que nem o senhor ganso entendeu muito bem o que disse. E a pequenininha águiazinha meteu a cabeça debaixo da asa para esconder um sorriso, enquanto os outros riam alto. — O que eu queria dizer? — prosseguiu o ganso, um tanto ofendido. Era que a melhor coisa para secar é uma corrida sui generis. — Que coisa é uma corrida sui generis? — indagou a Alice. Não tanto porque o desejasse saber, mas porque o ganso havia feito uma pausa como se pensasse que alguém deveria dar algum à parte que não apareceu. O melhor meio de explicar é fazer. — Vamos organizar a corrida sui generis. E começou. Primeiro traçou no chão um círculo muito torto. O feitio exato não importa, foi logo dizendo. E colocou cada um dos presentes ao longo do risco. Aqui, ali, lá. Não era preciso nem dizer um, dois, três para começar. A corrida começava sem isso. Começavam a correr quando queriam e paravam também quando queriam. De sorte que não era fácil saber quando a corrida acabava. Assim se fez. Correram cerca de meia hora e, ao fim desse tempo, notaram que estavam todos enxutos. Então, o ganso gritou. Pronto, a corrida acabou. Todos cansados e resfolegantes se reuniram em torno dele perguntando. Mas quem ganhou? O ganso ficou atrapalhado e permaneceu uns segundos com o dedo espetado na testa pensando. Por fim, deu a decisão. Todos ganharam e todos vão receber prêmios. Mas quem vai distribuir prêmios? Está claro que é ela, disse o ganso apontando para a menina. E os bichinhos incontinente rodearam Alice. Prêmios, venham os prêmios. Alice não sabia o que fazer. Olhou em redor e nada viu que servisse para prêmio. Lembrou-se, então, que tinha no bolso uma caixinha de bombons. Tirou-a fora, abriu-a e deu um docinho para cada um. Foi a conta. Mas também ela tem direito a prêmio, disse o rato. Pois, de certo, concordou o ganso com toda a seriedade. E virando-se para Alice, perguntou. Que mais coisas tem você no bolso? Só este dedal, disse Alice, tirando do bolso um dedal de tostão que deu ao ganso. Todos rodearam a menina, enquanto o ganso, com solenidade, lhe apresentava o dedal de tostão com estas palavras. Pedimos que aceite este precioso dedal como prova de nossa mais profunda admiração. Todos aplaudiram. E Alice meteu o dedal no bolso outra vez. A menina achou aquilo um tanto absurdo e cômico. Mas não teve coragem de rir, porque os bichos estavam agindo muito a sério. Por isso, não destampou nenhuma risada. Limitando-se a agradecer com uma cortesia de cabeça. E agora? Agora o que tinha a fazer era comer os prêmios. E foi isso uma pequena tragédia. As aves e bichos, que não estavam acostumados a comer bombons, se atrapalharam. Uma das aves engasgou-se, sendo preciso que lhe dessem socos nas costas. Terminadas a acumilança de prêmios, puseram-se novamente em círculos e pediram ao rato que falasse. Você me prometeu contar sua história e explicar por que motivo tem ódio as letras G. E C, disse a menina em voz meio baixa, receosa de que o rato se ofendesse outra vez. A minha história é muito triste e comprida, suspirou o rato. A Alice, que naquele momento estava com olhos postos na caudinha do rato, ficou a imaginar que a sua história deveria ser tão comprida como sua cauda. Talvez mais comprida ainda e toda cheia de voltas. E lá dentro da cabeça, pôs-se a imaginar que a história do rato devia ser qualquer coisa assim. Romão disse a um ratinho que ia passando por perto dele. Pare aí! Temos já de ir ao juiz. Quero te acusar. Vamos, respondeu o ratinho. A consciência de nada me acusa e saberei me defender. Muito bem, disse o gato. Aqui estamos diante do senhor juiz. Não o vejo, disse o ratinho. O juiz sou eu, disse o gato. E o júri? Perguntou o ratinho. O júri também sou eu, disse o gato. E o promotor? Perguntou o ratinho. O promotor também sou eu. Então você é tudo? Disse o ratinho. Sim, porque sou o gato. Vou acusar você, julgar você e comer você. Alice estava assim, absorvida na sua história imaginada, quando o rato a chamou a si. Você não está prestando atenção, gritou ele com severidade. Em que pensa? Desculpe, me disse Alice com humildade. Julguei que já estivesse acabada a história. Ainda não a comecei, disse o rato zangadíssimo. Olhe este nó, exclamou Alice, mostrando um nozinho na sua saia, querendo, à custa do nó, mudar de assunto. Ajude-me a desatá-lo. Mas o rato estava seriamente ofendido. Levantou-se para ir-se embora. E disse, você está, mas é a insultar-me com essa bobagem de nó na saia. Não tive intenção de insultá-lo, senhor rato, murmurou a pobre Alice. O senhor também se ofende por qualquer coisinha. Tão irritado estava o rato, que nem respondeu. Foi saindo. Alice correu atrás dele, dizendo, não seja mal. Volte e conte-nos a sua história. Todos os outros bichinhos acompanharam naquele pedido. Volte, volte, não seja mal. O rato, porém, limitou-se a sacudir a cabeça com energia e apressou ainda mais o passo. Que pena que não ficasse, disse o papagaio assim que o rato desapareceu. E suspirou. Uma velha caranguejeira aproveitou a oportunidade para dar uma lição à filhinha que estava com ela. Aprenda, menina. A gente nunca deve irritar-se, porque faz papel feio. Mas a pequena carangueja, que era muito mal criada, respondeu à mamã. Deixe de bobagens. A senhora, com seus sermões, é capaz de fazer até uma ostra perder a paciência. Que pena a Diná não estar aqui, murmurou Alice consigo. Ela teria feito o rato voltar e lhe daria uma lição para o resto da vida. Quem é essa Diná, se me permite a pergunta, indagou o papagaio. Alice, que não perdia a ocasião de falar da querida gatinha, apressou-se em responder. É a nossa gatinha. Você não imagina que dá nada para caçar ratos e passarinhos também. Apanha-os e come-os num abrir e fechar de olhos. Aquelas palavras impressionaram seriamente alguns bichos de penas. Os quais trataram de afastar-se da dona de tão perigoso animal. Uma velha coruja agasalhou-se dentro de seu chalinho, dizendo Preciso ir para casa sem demora. O sereno me pode fazer mal. E uma canária chamou com voz trêmula os filhotes assim Vamos, queridinhos. Há muito tempo que vocês já deviam estar na cama. E dando cada qual sua desculpa, todos se retiraram, deixando Alice sozinha. Antes não tivesse falado em Diná, pensou ela melancolicamente. Parece que aqui ninguém a aprecia. E no entanto, é a melhor gatinha do mundo. Que injustiça lhe fazem. Sentindo-se muito só e desanimada, Alice pôs-se novamente a chorar E assim ficou até que houve o ruído de passos ao longe. Olhou ansiosa na direção do barulho com esperança de que o rato Viesse voltando para lhe contar a sua história. E aí E aí E aí Obrigado.